O relâmpago Marquinhos pode estar por um fio de deixar as pistas. Sabe aquele momento que você se sente ficando pra trás? Pois é, a vida do McQueen não tá nada fácil em carros 3. É que ele é mais antiguinho, né? Aí começaram a surgir outros carros bem mais velozes e tecnológicos, tipo o Jackson Storm, que deixou o McQueen comendo poeira. E a partir daí, ele vai ter que dar uma turbinada na vida pra tentar continuar ganhando títulos. Ai, ó, chorei. Chorei, carros 3. Quando é que eu não chorei? Tô chegando numa idade que a Bursite pensa, que a gente chora vendo os filmes, tudo. Carros 3 vem com essa trama do mais velho tendo que se adaptar às novas tecnologias, mas não é só isso não. Também toca no assunto aí de empoderamento feminino e traz uma treinadora pra ajudar o McQueen nessa nova empreitada, e nesse novo momento da sua carreira, que é uma carra. Não é um carro, é uma carrinha, muito fofa, chamada Cruz Ramírez. Ela é muito linda, gente, sou apaixonada por ela. Ela é um misto de fofa, fobada, divertida, inteligente, e só torna o universo de carros ainda mais legal e representativo. Aqui no Brasil, ela é dublada pela gatona da Giovanna Elben, que nos prendeu muito, mandou muito bem, arrasou, cara. Prontos pra encarar? Arrasar? E perdonar? Tá pronto pros insetos, Kurt? Parabéns, Giovanna, se você estiver vendo esse vídeo. Os jornalistas Everaldo Marques e Rômulo Mendonça, da ESPN, também estão no filme e dublam os narradores. E também a Fernanda Gentil, que é jornalista e dubla uma jornalista no filme, que é a Natália Certeza. Toda cheia de números, toda fofinha também, mas uma menina pra esse time de carros três, hein? Olha que maravilha. O Rômulo Mendonça tem vários bordões engraçados, então ele, cara, ele fazendo, chorava de rir e falava O Storm tá parecendo um porteiro do Enem, fechando tudo. Ainda nova alternativa, avança McQueen a última reta. Falhou, Jackson Storm. McQueen coloca de lado. Vai passar, vai ganhar. Relâmpago McQueen, você é ridículo. É o mensageiro do caos. Na direção de carros três, temos Brian Fee. Ele era artista de storyboard de carros um e dois. Aí fizeram o quê? Dar uma pimpada nele, meu amor. O cara tá tunado na direção de carros três. Ganhou essa promoção na firma e arrasou, viu? Mandaram um bem aí de confiar esse cargo show pro cara. Botei ele o quê? Na direção. É pra molecada que cresceu junto, é pra galerinha que tá chegando agora, é pros adultos, é pra família toda, gente. Tem os personagens antigos que a gente já ama, os novos que a gente aprende a amar. Precisa de mais motivos pra você alugar carros três com telecine on demand? Eu acho que não precisa não, meu amor. Então você aproveita, já deixa o seu like, comenta aqui qual o seu filme favorito aí dessa trilogia de carros, hein? Eu gosto muito do três, achei incrível. Acho que você não pode perder. E também qual o seu personagem favorito? Cara, Cruz Ramirez roubou meu coração, mas eu ainda amo muito, muito o Matt. Aquele amigo doidinho que não deixa o Relâmpago McQueen na mão de jeito nenhum. Aquele sotaque do interior muito fofo, que eu tenho vontade de maçã e ele apertar assim, ai. É a verdade, não minto. Você também faz uma coisa por mim, me dá essa ajuda aí, compartilha esse vídeo com todo mundo, com todos os seus amigos, fala pra todo mundo sobre o Downplay, se inscreve se você ainda não for inscrito, e clica no sininho pra não perder nenhuma notificação. Sobre esse canal maravilhoso, que fala de filmes, mas também fala de esporte. É um pessoal que pratica muito esporte, esse pessoal desse canal. Tá, meu amor? E é muito por isso que eu vou me embora. De jeito. Pode colocar aí, editor. They see me rolling. Um, 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 um Obrigado.